A conhecida apresentadora Fátima Lopes, que durante muitos anos foi um rosto familiar na televisão portuguesa, tem vindo a afastar-se gradualmente do pequeno ecrã. Fátima Lopes decidiu afastar-se da televisão generalista após mais de duas décadas de presença contínua. Estava cansada de apresentar programas diariamente, muitas vezes durante longas horas. Apesar de se afastar da televisão, Fátima Lopes não abandonou a comunicação. Encontrou outras alternativas profissionais que a mantêm ativa e envolvida com o público. Dedica-se agora à escrita, dando palestras em empresas e expandiu a sua presença online através de podcasts e do YouTube. Ainda que tenha deixado a televisão generalista, Fátima continua a ser vista no programa Mudar para Melhor, da Cic Mulher, que já está na sua segunda temporada. Fátima Lopes não se arrepende da sua decisão de se afastar do ecrã. A sua jornada é um testemunho de como é possível reinventar-se e encontrar novas formas de realização pessoal e profissional. Vemo-nos no próximo vídeo.